A Comissão Nacional de Eleições faz balanço positivo da atuação dos órgãos de comunicação social durante a campanha eleitoral em curso no país. Coenica mostrou preocupação quanto ao uso dos mídias digitais de forma inadequada. Note a subdistribuição equitativa dos espaços nos diversos programas, espaços noticiosos, trabalhos, desculpa, talhados para a cobertura do período de campanha. O mesmo pode-se dizer em relação à isenção que se pretende em processos destes. Todavia, existe uma preocupação que é comum para todos, tanto para os órgãos eleitorais como para os concorrentes que têm a ver com o uso indivíduo da mídia digital. Dizemos preocupação comum porque ninguém escapa as investidas dos produtores e difusores das fake news que têm por objetivo prejudicar os que concorrem de forma leal e são maléficos e perniciosos também para quem organiza e realiza o processo eleitoral, prejudicando aquilo que são os objetivos de uma campanha de propaganda política. Alguns candidatos não têm pautado por usar uma linguagem moderada e conciliatória para o bom de curso da campanha eleitoral. Temos acompanhado alguma linguagem com tendências para incitação à violência e com injúria à mistura.